Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Aqui. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Hoje werde ich deinen Namen nennen. Doch, nennt die Göttin ihn ebenfalls? Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Materialchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die Ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Starr. Die Akte auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut. Und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Eines Tages. Não, 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 não. Não, 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 não. Não se esguem. É quase so weit. E assim é. Você pode me dizer. Vai ser o nome de vocês? Hámos que você não me engano a seis meses? Mas nós somos de almas. Mas nós somos de almas. Mas você... Eu sou a Erzmuta Rost. Eu te amo, quem eu bestiño. Então você nos ee. Eu, 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 eu. So é seu nome gesegnet. Certo, rapidamente! O que você fez? A nome de um filho de um filho. Estes weibes, você é um filho? Você é um filho? O que você disse sobre sua morte, Sônia? Respira! Eu tat só, como você me disse. Você afirma, sim. Dei, não foi a palavra. Não foi a palavra. E você, seu nome de um filho, como você era uma do Senhor. Eu sou uma das que eu sei. Eu sou um filho de um filho. Eu sou um filho de um filho. Eu sou 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 um filho. E aí 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 E aí